Hey, hey, Billy Who, do Lado Oeste, Jão Se liga, sangue bom, pesadão, boladão, sempre com fé na missão, vai! Bem-vindo ao Lado Oeste, apresento pra você Lugar que o filho chora e a mãe não tá pra ver A classe rica não dá mínima pro lado de cá Bandido ou polícia, cê não sabe de que lado ficar Se for com os verme, pode pá que cê morre com pipoco Se for pra grupo, cê não vive até chegar nos 18 Quer ser malandro? Não se iluda com falsa malandragem Não é ginga, fala na gíria, isso é só vaidade Quer saber o que é ser malandro? Eu digo pra você A maior malandragem do mundo é viver Fazer sua cota, trabalhar, estudar Caminhar humildemente, cê tem que se preocupar Nesse lugar não vacila, não dá guela, é sem perdão Vamos ficar em silêncio, ruendo, ouça aqui a lei do cão Meu irmão, vem ver de perto se cê não acreditar Pirituba, Xaraqua, Carapico e Iba Daqui José Baronesa até o Rochidale Vem atestar e comprovar quanto sua vida vale Mas chega no sapatinho de igual pra igual Com os mano de Barueri do Parque Imperial Não vem chegar se crescendo, o bagulho é periferia Lugar que os boys fiquem choque, porém atrás Patrícia, então se liga Virando a esquinarina aqui numa chacina Assassina da polícia, mata mano, mata mina Não dá mínima que fita Se houve pipoco, o bagulho é doido É mais um corpo de novo, ninguém sabia, ninguém viu Pra falar não tem louco, lugar filha da puta Nada, nada, nada muda Vários mano na rua, sem escolha e sem cultura Pra nós é ditadura que ninguém conhecia Então só se aplica aqui na periferia São mal dividida, classes desiguais Quem não tem quer ter, quem tem quer ter mais Bili, 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 chega aí Direto da oeste pro mundo ouvi Vindo das quebradas, um campo minado Da dura realidade de Osasco Bili, 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 chega aí Direto da oeste pro mundo ouvi Vindo das quebradas, um campo minado Da dura realidade de Osasco A primeira faz boom, na segunda eu vou rimar Aperte o play, aumente o PA Não vou parar, informativamente rimado Eu vivo o campo minado Eu escrevo pra não ser escravo Desse sistema falho e justo e hipócrita Meu rap é crítico e nele causa cólera Se monte de crapula, vou ouvido no crime Achando que é creme, uso poder e cravo Assim faz de Mr. M Então eu prego a vitória, eu vejo nova escola História na memória, força minha agora, uma dona ignora Minha culpa o sol é pensar que é escola, que é revogatória A vida é uma escola, o suga tá na hora, tá na hora de vencer Dispenso o poder, paz pra mim e pra você, cê vê Nas ruas falcatruas, a periféria busca, moradia e fartura Se o pulso ainda pulsa, então tamo na ativa fazendo a correria Por melhoras na vida, na sua e na minha Dos mano e das mina, amor outro verdadeiro como o céu azul Ou um sorriso no rosto de uma criança Ainda tem esperança, com luta se alcança O esquema é ser feliz Não só tem dinheiro saber o valor das coisas E não só o preço pra novas portas se abrirem Novos sonhos surgirem Nossos manos da quebrada mais e mais evoluírem Várias coisas na quebrada evoluíram também Hoje em dia é bem fácil chegar na estação de trem E as quebradas por aqui são todas iguais De perus a jaguaré, não importa tanto faz É só saber chegar, não pagar de malandrão Respeitar os demais pra não acabar no caixão Sempre com humildade, sem antipatia Já que os mano é miliano lutando no dia a dia Periferia, fábrica de sonhos e de pesadelos Menina linda sem emprego, faxineira ou modelo? limits Un difondação práefte ûrgale La Identra ûrgale linda das quebradas, um campo minado da dura realidade de Osasco Obrigado.